Abriria a mão da própria vida pela sua mulher? É, eu faria isso. É? Um prazer. Fazemos nossas escolhas, né? Se nós dois fôssemos casados... Eu... não, não, é só um... Se nós dois fôssemos casados, eu faria tudo por você. É isso, eu tô falando de cuidar do outro da melhor forma possível. É errado cuidar de uma mulher? Ela iria cuidar de mim. Muito difícil achar uma mulher assim hoje em dia. Joga, você acha mesmo? Uhum. Não sei. O raio pode nos atingir. Agora eu tenho que ir. É? E eu disse alguma coisa errada? Não. Não? Não. Com certeza? Não. É que... Você disse uma coisa tão certa que me assustou. É... É saber, eu não quero que você seja minha médica. Eu não quero que você... Me examine, sabe? E por quê? Porque eu gostei muito de você. Olha, eu... Eu não quero examinar você. Ah, não quer? E por quê? Porque eu gostei muito de você. Tchau. 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 Tchau.